Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Deixa o pacote também aí, ó. Trouxe tudo para baixo. Então, dá até lá e já tá travado. É. Deixa aí que tá travado. Tu quer fazer o pacote aí. Aí tu quer fazer o pacote quanto? Dá 70 reais tudo. Vamos ver, 70 reais em tudo. A barraca do nosso amigo aqui, ó. Bastante coisa boa. Porque eu tô bonzinho, tá na caixa de frio, eu acho que é bom pra ele. É, porque é tanta gente que mora aqui. Ah, porque eu tenho... Meu tarot também tá na caixa de frio. Ah, não, eu tava falando pra cá. Aqui, ó. O amigo aqui negociando ali, ó. Tentando um play 3. É, então, aí eu vou gastar. É isso. Pode ficar com vontade aí, pessoal. Vai chegar, vai chegar um petzinho. Muito controle. Nossa. Muito. Ô Fabio, já encomendou o petzinho. Não, 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 não. Vamos esperar primeiro assim. Joga e já chegou. Joga e já tá chegando, Deus. Você vai saber se é bom mesmo ou não vem, né? Você mesmo. Tem que ter isso aí que vai te esferredendo, ó. É? Isso aqui eu tenho certeza que é bom, pô. Isso aí aguenta calor. Esferredo? A nova geração tá vindo mais forte, tá vindo descartável, pô. É, galera. Quase que se perde. Tá aí, ó. Tá ligado, hein. Quase que se perde. Pegou a visão? Não. Deu papo numa parada e... Tem vinte reais aí? Tá marcando a minha filha? Bastante coisa aí, ó. Quase que eu sei. Eu vou falar com o Alexandre aqui, ó. Vou colocar o dinheiro que ele paga pra você. Muito top aí, a gente. Brinquedinhas. E isso aí desde aqui. Eu vou ver o preço e depois coloco aí pra vocês. Tá aí, Kinect, cem reais. A gente chega lá. O Kinect está novinho. É. Testado. Tentas coisas boas, né. Tentas coisas boas, né. Tentas coisas boas, né. Controlezinho tá bem bonitinho, né. Tentas coisas boas, né. Super Nintendo, né. Super Nintendo. Olha o jogo, mano. Segre o vídeo. Olha esse DVD, que lindeza, Bob Esponja, controlezinho, paralelo, mais um DVD ali ó, DVD é bom pra testar, game né, mais uns jogos aqui, tá bom, controle do Bob Esponja, show, gostei, né, paralelinho, paralelo de Play 2, né, e esse aqui é original, acho, é isso, não sei, mas acho que tá faltando alguma coisa ali em cima, tá lá, é, olha esse daqui, muita coisinha boa, muita, muita coisa boa galera, olha aí ó, bonecão aí, figura de ação ó, tá aí, bastante coisa boa, e segue o vídeo, eu acho que o dele também né, o de Mário, é, da coleção, o rapaz não tá aqui pra dar o preço pra gente, a gente vai dar uma volta ali, daqui a pouco pra sair, tá, tá bom, bastante coisinha dele aqui, segue nós, só pra lá! tá aí Transcrição e Legendas Pedro Negri